Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar sobre o cartão de crédito Ouro Card Fácil oferecido pelo Banco do Brasil. Esse cartão eu tenho bastante vídeo sobre ele aqui no canal, porque é um cartão que é bastante requisitado por ser um dos que aprova com mais facilidade, tá? Inclusive ele nunca sai da lista dos que aprovam com bastante facilidade. Como eu já falei pra vocês, ele é oferecido por um banco tradicional que é muito conhecido, que é o Banco do Brasil. Isso também já faz com que algumas pessoas sintam uma certa confiabilidade e segurança a mais, porque muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais por ter agências físicas, porque muitas pessoas ainda não se adaptaram a essa questão de, ah, conversar num atendimento online ou algo nesse sentido. Então, muitas pessoas ainda preferem realmente esses bancos tradicionais, tá? Quero dizer pra vocês que você não precisa ser correntista pra fazer a solicitação desse cartão, tá? Ele é um cartão de crédito que não cobra anuidade. Até um tempo atrás, ele cobrava se você não atingisse o mínimo de R$100,00 na fatura. É, anuidade era de R$6,00 por mês, mais ou menos. Mas, mesmo assim, era uma anuidade que compensava, né? Se a gente for avaliar, não era um valor alto. É, esse cartão, ele não possui, assim, grandes benefícios, como o programa de pontos ou algo nesse sentido. Mas, ele é considerado, então, uma ótima porta de entrada pra esse universo financeiro. Inclusive, pessoas que acabaram de completar 18 anos, ele pode ser um ótimo cartão, pois as chances de ser aprovado aumentam. É, porque quem completou 18 anos não tem um histórico financeiro. Então, é difícil conseguir um cartão de crédito, né? Então, nessa, essa é uma ótima possibilidade, até porque ele aprova com mais facilidade, tá, pessoal? Então, vamos lá. Esse é um cartão de crédito que você pode fazer compras nacionais e internacionais, tá? Ele tem a opção de cartão virtual pra que você faça suas compras online com mais segurança. E tem também a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Você consegue solicitar o seu cartão personalizado com a foto da escolha, da sua escolha, estampada no cartão, tá? Você tem a possibilidade de ter uma pulseira ouro card e o aplicativo pra realizar pagamentos por aproximação ou ainda usar as carteiras digitais, como, por exemplo, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Assim, sem nem precisar sair com o cartão físico de casa, tá? Ele é oferecido na bandeira Visa. Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa VaiDivisa, entre outras opções também, tá? Outro benefício é que você consegue também descontos em parceiros do Banco do Brasil. Como ele é oferecido pelo Banco do Brasil, você vai ter vários descontos, promoções em parceiros do Banco do Brasil e isso pode ser bem interessante, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre as tarifas, ele não tem anuidade, como eu falei pra vocês. Mas, por exemplo, se você precisar de uma segunda via do cartão, você vai pagar R$8,50, saque no exterior, em média, R$25,00 por saque, no Brasil, R$15,00 por saque, avaliação emergencial de crédito R$18,90, limitada a uma vez por mês, tá? Pagamento de contas utilizando a função crédito, você vai pagar R$9,90. Como fazer a solicitação do seu cartão? É bem fácil, pessoal. Você vai acessar o site ou baixar o aplicativo, tá? Eu vou deixar o site, inclusive, na descrição desse vídeo, pra quem tiver interesse. É só você preencher o formulário com os seus dados pessoais, tá? É só seguir ali o passo a passo, é bem tranquilo, e aguardar a análise de crédito. Se o seu cadastro for aprovado, você vai ter que aguardar o cartão físico chegar no seu endereço em até 10 dias úteis, tá? Depois disso, você pode desbloquear o cartão diretamente no aplicativo ou, né, ir até uma agência física caso você não consiga fazer por aplicativo, tá? E o legal é que quem não tem conta pode solicitar esse cartão também. E é isso, pessoal. Esse cartão é um dos cartões mais requisitados do Banco do Brasil, justamente por ser mais facilitado, né? Eu espero de coração que eu tenha ajudado trazendo essa possibilidade pra vocês. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho